Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês esta casa que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ela tem o pé direito duplo. Ela é integrada com a cozinha, tem ali ao fundo a churrasqueira. Aqui nós já temos acesso à área de serviço, o teto que ele abre e essa porta tem saída para a garagem. A piceia. Aquela escada nos leva ali para cima onde tem o jacuzzi, mas antes vamos conhecer o restante aqui embaixo. Voltando aqui para a sala, o lavado, tem um lavatório aqui externo e aqui a área reservada. O elevador e a escada ficam aqui. Entramos agora no quarto da primeira suíte. O banheiro. Bastante espelho. Essa é a linda suíte. Deixar o banheiro. Aqui é mais um cômodo. Hoje ele está aqui com uma sala de TV. E dele a gente tem acesso a mais uma suíte. A vista aqui é para a rua. A gente vê o portão ali da garagem. O banheiro. O banheiro. Aqui é bem. O banheiro. A suíte master. Ela tem acesso aqui a jacuzzi, a piscina ali embaixo. E aqui a jacuzzi. O closet, bem espaçoso e o banheiro. Aqui tem pia dupla, chuveiro duplo. Aqui na cobertura, a vista bem livre. Um bom espaço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.